Fala pessoal, beleza? Aqui fala Carlos de AutoC, bem-vindo ao canal Eclipse Mostrar um trecho aí de uma corrida que tava fazendo aí com o Daiti, foi bem legal, né? Até que deu fire, né? Então, veja aí na sequência, e é isso aí, no final a gente tá de volta, beleza? Então, segue com o vídeo, é nóis, tamo junto e vamo que vamo! Tchau! 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 Tchau, galera! Tchau, foi... foi assim que acabou a corrida pra mim, né? Porque... o sujeito aqui veio já cortando todo mundo, batendo, né? Deixa eu atrasar um pouquinho aqui pra vocês verem. Trazar um pouco aqui, ó. Ó, aí ó. Deixa eu passar aqui e vou pegar a câmera de trás dele, olha só, olha o cara como é que vem, fechando o cara, tá vendo, deu um bug ali, o que que aconteceu com o Daiti, que ele teleportou, eu acabei batendo nele no bug, ele disse que não bateu nele, entendeu, não sei se deu pra vocês, deu um bug aí, ele falou que eu não bati nele, mas olha, olha a teleportada que o Daiti dá, olha, até aqui na linha então, olha a teleportada que o Daiti vai dar, olha lá, o que eu sei agora, não, eu vou passei, Vou ver a teleportada que o Daiti vai dar, e isso aí acabou me atrapalhando, porque ele teleportou e eu pensei que ele tinha batido nele, ele falou que eu não bati, só que o cara de trás pegou e não se segurou, entendeu, e acabou batendo, Então, olha aí que vai aparecer agora a teleportada aí, o Daiti, olha, a teleportada, olha lá, ele parou, tá vendo, olha só, olha só, tá vendo, isso aí atrapalhou, velho, ele vai aparecer lá na frente, quer ver, olha, Olha, olha o tempo que ele ficou, tá vendo, olha, ele apareceu de um lado, depois surgiu do outro, e aí não deu pra não fazer nada, velho, aí eu peguei e bati nele, mas ele disse que eu não cheguei a tocar nele, entendeu, eu vim freando, tá vendo, a marca tá do pneu aí, ó, ainda toquei nele, mas você viu que ele não saiu do lugar, quer dizer, eu toquei no fantasma, aí o cara veio tentando se segurar aqui, ó, também não conseguiu, né, em câmera lenta aí no detalhe pra vocês, e aí ocasionou a pancada que me rodou e acabou danificando o carro e eu tive que sair da corrida, mas a corrida foi muito boa aí, com o Matheus, a gente tá com o Matheus, com a galera, bacana, show de bola, né, então foi show de bola, galera, muito bom mesmo, então a gente vai parar com essa imagem belíssima aí, né, essa imagem bacana aí, ó, então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado de um pouquinho das nossas corridas aí que a gente tá fazendo com a galera, espero que vocês tenham curtido, e é nóis, mano, tamo junto e vamos que vamos, valeu, então a gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima, ui!